Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre as novas peças da estação que acabou de virar no COVID. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, pouco talvez muito. Eu sei também que esse vídeo tá saindo depois que até a série de trocar do verão passou. Porém, eu não podia deixar de fazer. E agora, o melhor é que a gente tem várias peças pra analisar, gente. Porque quando é tipo só, ah, virou estação, já vou fazer o vídeo, tem poucas peças pra gente analisar. Agora a gente já pode ter assim, ó, mais peças pra comentar. Então vamos começar falando da tela de início do jogo, que sempre muda conforme a estação. E eu vou falar pra vocês que eu achei ela bem verão, assim, finalmente, parece a Shakira ali do lado. Finalmente, uma tela que você bate o olho e você fala, verão, já ficou super característica. Esse fundo aqui também. Então eu gostei disso porque nas últimas estações o COVID, ele não tava fazendo muito sentido, sabe? E agora ele está. E a segunda coisa que a gente vai fazer, gente, eu não abri as mensagens do verão. Eu deixei pra abrir aqui em vídeo. Então vamos primeiro receber o dinheirinho do verão. Porque eu, assim, gente, eu não recebi meu dinheirinho do verão. Então eu quero receber meu pagamento agora que vocês estão aqui. Eu posso receber o meu pagamento. Eu ganhei mil cash de bônus, porque eu já sou criadora de tendências há bastante tempo seguido. Então a gente ganha esse bônus maior que tem. Agora o próximo dinheirinho que a gente vai receber é os 1.200 de todo início de estação. Muito obrigada, COVID. Eu ainda não cheguei no meu 50 mil de novo. Galera, mas eu tô chegando lá. Tô chegando lá. Agora, a gente vem aqui que tem a Pegue a Onda do Verão, né? Então a gente tem vários, vários, vários desafios característicos do verão com água. Eu gostei bastante que eles estão pegando essa vibe piscina. E eu vou ficar completamente decepcionada se a próxima tabela do Rally não tiver nada a ver com isso, gente. Porque, assim, o COVID finalmente voltou com a ideia de conceitos. Olha, tipo, isso aqui faz um tempo que tá mudando isso só, né? Olha só, quando você clica aqui, praia, com as bolsinhas do COVID, acredito eu que a tabela do Rally vai ser essas bolsinhas... Essas bolsinhas, não. Essas sacolas do COVID na areia com o mar atrás, acredito, é meu chute. Vou deixar aqui, né? Gravado, caso isso aconteça. Eu não lembro se faz muito tempo ou não que eles estão mudando o cundinho dessa imagem, que antes era o fundo preto, né? Olha só, como pode a gente jogar um jogo todos os dias e não prestar atenção nesses detalhes, né? Que as pessoas, talvez alguém pensou muito pra fazer isso. Ou não. Mas a gente não presta atenção nesses detalhes. Então, quando tem alguma coisa diferente, a gente nota porque a gente tá acostumada com alguma coisa, mas... Aí que tá, eu acho que tava com fundo preto mesmo. E antes só mostrava o negocinho, né? O prêmio. Observem bem como tá tudo bem azul. Bem água, mar, piscina. Então tem um conceito. Fazia muito tempo que o COVID não tinha um conceito. Não tava trazendo um conceito, assim, bem conceituado. Bem consolidado. Então, eu estou muito feliz, tá? Porque tem um conceito que eu gosto. Até porque, gente, a gente tá jogando um jogo de moda. E moda é conceito. Moda sempre tem um conceito, uma crítica, alguma coisa. Então, nada mais de certo, né? Mas olha aqui, vamos ler a premissa dessa nova citação. Prepare-se para pegar a onda do verão. Uma mulher pegando uma onda. É porque a não tem limite na citação que nos permite curtir o sol com muito luxo. Na, diz sobre as ondas ao lado da fauna aquática. Descubra a maneira divertida de fazer uma diferença no mundo ou simplesmente realiza seus objetivos pessoais de verão. Deficientemente de como você queira passar a estação, diga sim. É uma nova oportunidade de mergulhar de cabeça no nosso verão 2021. O verão é o nosso momento certo para esvanejar exuberância. E nossa temporada de verão 2021 está trazendo seis novas marcas que vão iluminar o seu guarda-roupa virtual. Desafios padrões com os saltos revolucionários da Shudas... Nossa, gente, que nome é esse? Que redefine nossa relação com os sapatos que escolhemos. Ou exiba seu estilo com as colaborações multiculturais da Arteada. E inspirada em exercícios, artesuras e artesias do mundo todo. Vista-se para qualquer cenário de verão com um estilo sofisticado da nossa vencedora da iniciativa Threading Shark Change Conrado. Ou experimente um visual simples, pronto para a cidade ou praia, com a estética colorida e leve da pitusa. E não perca a chance de despertar seu lado artístico com um estilo escultural, imaginativo e irrestrito da Marte Trisca. Ou com as joias da Mateo, de Nova York, que se inspiram na simplicidade minimalista da arte moderna. Roupas do verão 2021 que não onda. Então a gente já tem aqui, caramba, 800 likes. Já vamos tendo um spoilerzinho das roupas. Esse aqui, gente, eu quero dizer, essas roupas, elas estão super parecidas com uma Covet Collection. Quando você olha que é uma Jury Gal. E é uma Jury Gal com preço de Covet Collection, vou dizer. E por que isso? Porque é o primeiro lançamento da Jury Gal em parceria com o Covet. Então, isso foi desenhado e renderizado por uma artista do Covet. Então, ela que fez esse look direto desenhando. Por isso que não parece tecido. Porque normalmente eles pegam a foto, assim, do vestido e fazem um circuito lá e transformam para o jogo. Então, esse aqui foi realmente desenhado, cada partezinha, bem legal. Aqui a gente tem... Nossa, que vestido lindo! Já começamos como? Gastando dinheiro nessa Ashley Lauren maravilhosa. Mais um aqui. Nossa, eles montaram uns looks bem bonitinhos. Eu adorei. Um vestido vermelho. Ashley Lauren está com tudo. Jury Zang. Não gostei muito desse vestido. Hum, feio. Nossa, o que é isso? Ah, horrível. Estrega a tua cabeça, gente. Gente, que o look feio. Eu acho engraçado... Ah, esse look ficou legal. Mas essa semelhinha não pontua bem. Acho engraçado isso, né? Vou comprar esse aqui também que eu achei... Achei divertido. Acho engraçado isso que o Covet fica usando cabelo e coisas que não pontua bem. É, né? Influenciando geral, mas... Escolhas refrescantes do editor. Ah, minha gente. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava todas. Só para vocês verem o gasto, porque eu sei que vocês gostam. Mas a gente vai ver aqui, coisinha por coisinha. Não, excluindo as joias que eu não gosto. Vamos ver o que chama atenção. Ó, esse vestido está bem legal. Mas não... Ele pareceu mais bonito na minha filha. Bolsa. Essas blusonas. Bonitinho esse blazer bem barato. Ah, eita. O que é isso? Ai, que fofura isso, gente. Vou curtir. Faz tempo que a gente não vê meus itens curtidos, né? A gente podia dar uma olhada depois. Ok, e o pacote de adereços, né? Que a gente ganhou na série. Eu amei o arco-íris atrás. As ondas. E o resto eu achei meio generalizado, assim. Ok, o Flamingo não é comum. Mas as asas e os buquês, padrãozinho, né? Bom, vamos ver então sobre as roupas. Eu vi muita gente falando que está legal essa estação. Que a estação está muito linda. E que as pessoas estão ficando pobres. Por causa que a estação está muito linda. Então eu estou muito animada para ver. Estou com uma expectativa bem alta. E eu espero que ela realmente esteja muito legal. Vamos começar aqui com as coisas que eu já ganhei. Que eu já tenho aqui. E eu não vou comentar esses itens que são parecidos com itens que a gente já viu. Que a gente já conhece. Eu vou comentar realmente se tiver algo muito diferente. Como esse vestido aqui que eu falei que eu amei. Mas a gente tem alguns vestidos que são meio padrão. Pera, esse é o vestido da entrada. Não é muito legal. Tipo, esse aqui é feio. Sabe, eu vou comentar as peças que eu realmente achar diferentes. Fora do padrão. Fora da caixinha. Coisas que a gente gosta de ver. Esse aqui eu gosto de ver. Mas não é muito fora do padrão. Ó, a gente já tem uns vestidão aqui. Essas coisas é legal, assim. Nossa, a gente pode ter certeza que esse aqui vai ser muito pedido. Vestido dourado. Toda exceção eles pedem. Vamos usar o Ashley Lauren. Bem mais caro do que o comum, né, gente? Nossa, esse aqui é diferente também. Nossa, na real que eu tô realmente, assim, surpresa. Tem vários vestidos diferentes do padrão aqui. Ai, esse cabelo em cima me incomoda muito. Deixa eu prender. Nossa, olha esse aqui. A boneca tá pelada ali embaixo, mas... Diferente do normal, né? Adriana Papel, que depois que lançaram um trilhão de vestidos, pra mim são todos iguais e só basta ter um. Eu sei que vocês já viram todos esses, mas às vezes vocês passaram, perderam alguma coisa e eu tô mostrando uma coisa específica aqui. Gente, a 4 Love & Lemons tá muito fofa, né? Eu adoro as roupas deles. São roupas que eu nunca usaria. Porque não tem nada a ver comigo. Mas eu adoro. Ai, que vestido lindo. Minha Nossa Senhora! Ai, esse 5K, esse vestido. Eu vou deixar curtido aqui, pra... Nos nossos dias de glória, a gente comprar, né? Laurel Zitia Pai. Isso aqui também. Nossa, tem... Eu tô achando muito variado, gente. E você? Olha esse! Como é isso? Nossa, esse aqui tá igualzinho ao ano de 90, né? Minha... Gente... Nossa! Ombre? Faz tempo que a gente não vê ombre. Boutrante? Tudo pra mim. Boutrante é perfeita. Nossa, espera um dia ter dinheiro suficiente. Ou ser importante o suficiente pra vestir o Boutrante. Ó, aqui embaixo, me parece que tá mega comum, assim. Mega parecido com o que a gente já viu, assim. Os cortes, os vestidos, são bem parecidos com o que a gente já conhece. Mas dali pra cima, assim, tem umas coisas muito loucas que a gente não vê. Ó, esse aqui é diferente também. Tipo, esse daqui, esse formato a gente já viu. Esse corte, esse tipo de vestido e tudo mais. Mas ali pra cima, tá bem legal. E eu, sinceramente, não entendo qual o sentido de fazer um vestido desse. E deixar os peitos da modelo, eu mostro. Se você quer colocar um vestido desse no jogo, eles que façam de uma forma correta, né? Porque tá bem ruimzinho, assim. Tá, esse aqui tá esquisito. Mas, enfim. Aqui, assim, parece que não tem nada muito novo, assim. Só, realmente, é que essa aqui é uma marca nova. Então, é normal eles serem diferentes, tá? Mas, de resto, assim... Mas ali pra cima, tô vendo bastante coisa nova. Eu tô muito feliz. Finalmente, alguma coisa que eu vou ficar animada pra jogar. Macacão, será que entrou alguma coisa? Ah, Balthy Ant, claro. Maravilhosos. Esse aqui da Conrado. Essa pitusa, ela tem um estilo bem coloridão, né? Bem característico dela, assim. Blusas, que eu adoro ver, tá? Ah, isso aqui vai ser utilizado. Gente, o que que é isso? Vamos ver na vida real. Porque eu não entendi o que que é isso. Como é que fala o nome dessa marca? Não fala, só lê. Que medo! Aqui. Que marca esquisita, minha gente. É couro isso? Ô, site ruim. Pesado pra caramba, viu? Nossa, que coisa esquisita. De um chip no meio da... Não, da cara que tá bem concreto. Nossa, não sei o que eu acho disso. Achei... Achei... Enfim, achei essa marca esquisita. Bem peculiar. Narcissus, no começo, sempre vem com tudo, né? Depois vai lançando uma coisa ou outra. Ó, uma versão... Ó, por exemplo. Olhem essa blusa. Ela tá bem legal, mas eu acho que é porque tem o top embaixo. E nos vestidos, eles tiram esse top embaixo. Kydra! Sempre fazendo coisinhas bonitas e acessíveis pra gente, né? Nossa, tem isso de blusa. Os ombre voltando, eu amo o ombre. Vestida que tá bombando mesmo, né? De resto... Calça, gente, por favor. Eu não tenho mais calça. Eu não tive nenhuma calça que prestasse na Pena Vera. Sério. Sério. Vamos ver. Não sei combinar a luta com essas calças assim. Já gostei dessa. Puts, gente, tá complicado achar... Ó, opa, essa daqui tá ok. Cara, calça é muito difícil, né? Eu gosto de calça assim, fica bonita na doll. Na vida real, eu não curto em mim, mas... Eu sou muito baixinha. Acabou. Tá ruim de calça, hein? Gente, o que que é isso? Nossa, que horrível é isso. Desafio. Duvido alguém combinar esses shorts com alguma coisa que fique bonito. Um look inteiro. Com esses shorts aqui, horrível. Shortinho de praia, pelo visto, é de crochê. Ai, que lindo. Saias. Gente, é uma saia. Essa aqui já ganhou de mais bonita, né? Óbvio. Mas vamos ver se tem mais alguma coisa que veste. How many... Eu tô vendo certo? Não. Não. 9 mil? Jesus, imagina se eu clico em comprar, acho que eu tenho que... Não. 9 mil? Faz tanto tempo que eu não vejo um item custar isso. Ai, legal. Abre o site, não abre... Quero ver... Nossa. Gente, tem gente que comprou. 9 mil. Eu nunca na minha vida ia pagar. Gente, não. Essa marca tá cancelada pra mim. Kaidu é sempre favorecendo, né? 595. Tem pouquinha coisa ainda, gente. Mesmo esperando um tempo, eu tô achando que tá fraco ainda. Ó, eu tenho dois saltos só. Vamos ver os saltos que tem aqui. Sapatos, no caso, né? Ai, eu gostei desse... Eu gosto desses sapatos esquisitos. Ah, essas botinhas, gente. Eu amo essas botinhas. Eu falhei só com essas botinhas, sério. Nossa, galera. Hum, nossa. Isso aqui vai chover, desafio, esses sapatinhos aqui. Finalmente estão colocando mais tênis pra gente. É, sapato e vestido é o que mais tem até agora. Vamos ver se as bolsas falham, que eu não gosto. Isso aqui sempre vão ter uma bolsinha de mão. É, gente. Olha, eu esperei um tempão. Eu tô achando que tá fraco. Nossa, bolsa, eles sempre colocam um monte, né? Olha isso. Minha nossa, quanta bolsa. Vestido e bolsa que tá em alta. Nossa, bolsa grande. Eu achei que era menor. Ai, gente, joia, eu acho que eu não quero falar. Não quero falar muito, não. Porque eu não... Ai. Gente, eu acho que joia é um negócio que eles mandam a gente usar tanto e não aparece nada. Olha isso, 19.500. Enfim, meu amor de Deus. Isso aqui é tudo item que eles não conseguiram colocar no... No sprint semanal. Sprint? É sprint, né? Semanal. E daí eles não sabiam mais o que fazer, porque já ia ficar obsoleta por causa do verão que chegou. E daí eles jogaram aqui pra gente comprar. Não gosto. Ah, essa Covid Collection. Galera, eu achei ela muito legal. De verdade, eu gostei muito dessa Covid Collection. Pra mim, é um ponto bem alto. Nossa, a Laurel. Eu não tô gostando das coisas da Laurel. E vocês? Eu realmente não estou gostando. Eu acho que já teve épocas que eu chorava mais, assim. Que eu queria muito alguma coisa. E eu não ia comprar porque era muito caro. Mas agora eu acho que tá ficando ruim. Eu amei essa marca French Connection porque ela é muito barata. Ela é muito barata. Ela vai ajudar a gente horrores nos desafios. Cara, eu tô ficando chocada. A gente fala muito barata, né? Mas que ela é barata no jogo. E na vida real, acho que ela não é barata, não. Que isso, misericórdia. Nossa, me dá até uma tristeza olhar. Sweater. Colete. Colete. A gente tem essa Covid Collection. Eita. Legging nunca tem, né? Não sei nem porque existe essa seção legging ainda. Se ninguém usa. Essa meia calça a gente usa, mas nunca tem nada legal. Meia também. Gente, eu não compro meia desde o outono de 2020. Então, é... Acessórios. Gente, que legal isso. Sério, eu fiquei apaixonada nessas Covid Collection, de verdade. Mentira, que eu lutei pra ganhar esse chapelão e ele era da primavera. Nossa, tô um pouco decepcionada. Tava esperando ver um monte de coisa legal aqui. E tem, tipo, chapelão de praia e umas coisas feias. Nossa, os acessórios tá bem ruim. Moda praia, claro que vai ter muita coisa legal. Esse biquinho que eu já comprei. Porque eu sou louca nem nada. Ah, eu adoro essa saída de praia. Acho que tinha que ter mais. Mais itens. Nossa, agora sim os biquíni tão bonitos, né? Porque sempre é um biquíni feio. Qualquer coisa da Camila padrão. Agora a gente tá com os biquíni mó legal. Isso aqui dá pra usar super... Gente, sério. Comprem esses aqui porque eles vão ser muito bons. Aqueles aqui de elfa da floresta, não sei o quê. Vai combinar muito bem. Vai ser bem legal. Finalmente biquínias da Delta aqui. E só... Pum. Pum. Ok. E é isso. A gente terminou de ver as roupas que era pra isso que a gente tava aqui. O que eu achei, assim, de tudo, né? Eu amei o conceito. Que eles agora têm um conceito. Mas eu achei que tá meio fraco de moda praia. É verão e a gente sempre espera bastante coisa de moda praia. E tava fraco. Como a gente esperava, vestido é sempre o que tem mais, né? É isso, gente. Vestido, bolsa e sapato é o que tem. E o resto vem vindo conforme a situação vai passando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário e sua opinião. Tchau. Tchau.